O que é que fez você, imagina o que é o cara, com empresa, com três meninos, vender tudo e ir embora? Como é que é virar a cabeça desse jeito? Em 2011, meu irmão mais novo foi embora para os Estados Unidos, porque ele foi tratar a filha dele lá, que estava com leucemia, e foi fazer o tratamento dela lá, e eu sempre dizia, volta, que o mercado aqui está muito forte, volta. E ele fazendo o tratamento lá, demorou dois anos e meio, deu tudo certo. E chegou num momento que eu peguei e disse, olha, já que ele não vai voltar, vamos conhecer como é que é lá. E aí eu comecei a viajar de férias para lá, passava 15, 20 dias. Tirou o visto ali? Tirei o visto em 2011 ainda, e aí comecei a fazer viagens para conhecer como é que funcionava tudo lá. Quando foi em 2015, eu decidi, olha, vamos embora, mulher, se prepara que nós vamos embora para os Estados Unidos. Como é que foi essa conversa com a Carminha? No primeiro momento, a gente ficou meio que sonhador mesmo, sabe? Entrou no curso de inglês para aprimorar o inglês e tudo, que é muito importante, chega lá com o inglês. Com a base, né? Isso. E aí a gente foi se desenvolvendo e juntando dinheiro para poder não ir a doida para lá, entendeu? E tu já tinha um patrimônio, né, Marco? Sim, já tinha alguns imóveis e patrimônio. Ah, queimou tudo? Não. Ainda tenho aqui algumas coisas aí. Mas assim, queimou o que era necessário para ir. Como é que foi essa transição para chegar lá? Eu fui para lá em maio de 2016. Certo. Fui de férias. Não fui para me mudar para lá, de vez não. Fui de férias e levei os meus três filhos, que era a primeira vez que eles estavam indo. E fui na ideia de passar as férias e ver como é que seria com a família toda. Porque as outras vezes que eu tinha ido, só no máximo tinha ido eu, minha esposa e o meu filho mais velho. E aí passou-se um mês lá e eu decidi que já, pelo que eu tinha visto nas viagens anteriores e tudo, poderia ser que a gente ficasse mais tempo lá. A ideia era ficar três meses conhecendo-se, conhecendo a cidade, conhecendo tudo direitinho. E aí veio as oportunidades de abertura de negócios e tudo. E assim a gente fez a abertura de uma empresa, dois meses e meio depois mais ou menos. E surgiu-se a oportunidade de ficar. E aí tu já ficou de vez. E aí a gente já deu entrada com o advogado para poder mudança de visto, essas coisas e tudo. É que você entra com visto de turismo, mas você pode tentar aplicar, né? Que a gente fala. Eu entrei com visto de turismo e aí depois que eu decidi ficar, a gente já deu entrada com outro tipo de visto. Na realidade era lá o L1 na época, que é quando a empresa daqui envia um gerente para abrir uma empresa nos Estados Unidos. E aí aplica para esse tipo de visto. Dei, assim, montei toda a documentação, mas aí não consegui dar entrada nessa documentação. Porque tipo assim, a advogada me enrolou, entendeu? Foi não, cara. Sabia dessa na primeira... Gastou o que, Maico? Gastei na época mais ou menos uns 40 mil dólares. E era muito dinheiro. 40 mil dólares. Isso só com o negócio, entendeu? Fora o que eu gastava em casa, né? E sem poder trabalhar, sem poder... Sem poder trabalhar, eu não podia trabalhar. Porque como eu estava com visto de turismo, eu não podia trabalhar. Cara, a advogada te enrolou, velho. E aí nunca deu. Ainda hoje, eu tenho dinheiro para receber dela e não recebi. E também não vou mais atrás, não. Americana ou brasileira? Brasileira. E aí, voltando só à questão do filho. Quando deu no dia de viajar, a Carminha, que é a minha esposa, ela sentia dor de barriga, né? Um mal-estar. E aí, não passou, não passou. Aí a gente foi no médico. Aí o médico disse, não, isso aqui deve ser... Como é aquela doença que dá aqui no estômago? Gastrite. Gastrite nervosa. E aí, disse, mas antes de fazer algum exame, tem que fazer o teste de gravidez. Aí ela disse, não pode. Eu sou ligada. Não, mas tem que fazer. E aí ela fez o teste de gravidez, estava positivo. Rapaz, tu já imaginou um negócio desse, sabe? E aí deu positivo. O Michael é certeiro, ó. Mulher ligada. Foi lá e pum... Grávida. Engravidou. Dois dias antes da gente viajar. Dois dias. Vamos fazer a despedida aqui? Caramba, cara. E aí foi, tipo assim, uma loucura na nossa cabeça. Quando tu perdeu esses 40 mil, o que que passava na cabeça? Deu vontade de voltar? Eu passei por muitos momentos de ansiedade lá. Meu primeiro e segundo ano foi muito difícil, assim, não financeiramente, porque eu estava calçado. Você se preparou para isso, né? Eu me preparei para ir para ela. Eu não fui à toa. Mas foi angustiante. Eu tive crise de ansiedade, tive alguns problemas que, assim, foi difícil, mas eu nunca pensei em voltar. O foco era... O foco era... Choro. Teve choro, teve... E quem sabe a esposa da gente, né, Michael? Que aguenta mesmo, que está ali do lado. Porque a meninada não entende muito ainda, né? Não, a gente morava na casa de três quartos, mas todos moravam no... Ou dormiam no mesmo quarto, porque a gente não queria se desgrudar um do outro, deixar até todo mundo forte, entendeu? Eu conhecia essa casa. Conheceu mesmo. Eu conheci essa casa.